Tá bom, tá bom, tem que arrumar esse cabelo, eu tô bonito, tá, eu tô, será? Tá bonitinho, sai, tá, fala galera, começando mais um vídeo, aqui no canal, Leonardo Dias, e bom, hoje aqui, a gente veio aqui, um caçadores de lendas, é, que, o primeiro caçador de lendas, a gente, tem, peraí, peraí, um esquivote, e daí, tô matando todo mundo, agora eu me grevo aqui, me grevo aqui, Olha só, isso daqui, é uma coisa mal assombrada, que daí, ah, ah, e daí o Léo vai sozinho, e eu vou embora, tá, tchau, 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 cara de pau, gente, eu tô com muito medo, olha aqui galera, mano, tá aberto aqui, isso, eu não consigo passar por aqui, Não tem como passar, não tem como passar, eu vou entrar ali pelo lugar dos porcos, olha, eu vou entrar pelo lugar dos porcos, porque não tem jeito, não tem como entrar por outro lugar, a não ser o lugar do porco, Eu tô com muito medo, eu tô com muito medo, eu vou entrar por esse lugar do porco, porque o lugar do porco deve ser muito melhor do que entrar ali, né? Oi, porquinho Gente, tem, tem coisa por aqui? Mano, eu tô ouvindo algum barulho Satanás Eu vou ir por aqui, por esse lugar? Mano, eu senti que alguém passou por trás de mim Ai, caralho O que que foi isso? Tô ouvindo umas coisas Eita, olha o porco, que feio, né? Porco feio Ai Meu Deus Mano, o que? O que foi isso? Gente, tem vaca passando por ali Caralho Mano, desculpa, falei palavrão sem querer Tem alguma Tem galinha Antes tinha O que que foi isso, gente? Gente, eu... Mano, eu juro que passou alguma coisa Por trás de mim Eu senti Eu senti Mano Caralho Mano, eu senti alguma coisa atrás de mim, cara Mano, caiu alguma coisa atrás de mim Vocês ouviram isso, gente? Eu tô me cagando de medo já Falando aqui Imagina vocês que devem estar aí atrás, né? Ai, caralho Mano Mano Mano, eu tô com muito medo Mano, eu jurei que isso daqui dava de entrar Corre! Corre, Ben! Mano, eu nunca mais volto aqui, galera! Eu nunca mais volto aqui Nesse terreno assombrado Gente, eu não terminei o vídeo lá Porque o meu celular tinha acabado a bateria Então eu vou terminar o vídeo aqui E bom, espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Compartilhem pra três amigos E falou! Tchau!